Olá, esse é o canal do Professor Wagner Ambiental, um canal onde a gente traz conhecimento prático sobre o licenciamento e fiscalização ambiental. Hoje a gente vai falar do primeiro documento para você começar o processo de licenciamento ambiental. Primeiro documento técnico que eu entendo que é fundamental para o seu processo de licenciamento e hoje a gente vai comentar justamente sobre esse documento. Meu nome é Wagner Fonseca, eu sou engenheiro ambiental, revisor e fiscal de órgão ambiental estadual e aqui eu tenho como missão ensinar profissionais a atuar no licenciamento ambiental aplicando a legislação com segurança. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre um documento essencial para começar o licenciamento ambiental. Hoje a gente vai dar uma boa dica para você começar a planejar um novo empreendimento e ter mais segurança para fazer o processo de licenciamento ambiental. Também vamos comentar sobre um Estado brasileiro que dispensou justamente a apresentação desse documento e também vamos falar de onde que veio essa ideia de tirar esse documento do processo de licenciamento ambiental. Se você gosta de conteúdo de área ambiental quer saber mais sobre a prática do licenciamento da fiscalização? Então se inscreva aqui no canal Professor Wagner Ambiental, ativa o sininho vermelho para você sempre ter acesso aos nossos vídeos que são publicados diariamente, semanalmente, com muito conteúdo prático para você. Antes de começar a falar desse documento, que eu entendo como é um dos mais importantes, eu entendo até como a gênese do licenciamento ambiental, eu preciso falar para vocês o que são documentos. Quando eu menciono documentos, o que eu quero dizer com isso? Então o processo de licenciamento ambiental é formado por três itens. Primeiro, os estudos ambientais, que são aqueles estudos técnicos, né? O relatório de controle ambiental, o plano de controle ambiental, o relatório ambiental prévio, o estudo ambiental simplificado, o próprio IA-RIMA. Esses são os estudos técnicos. Também temos os documentos, aqueles que o órgão ambiental exige para iniciar o processo de licenciamento. Exemplo, procuração, matrícula do imóvel, certidão de uso e ocupação do solo. E por fim, temos as taxas que o órgão ambiental cobra para analisar o seu processo de licenciamento. Então nós temos essas três vertentes. E quando eu digo documento, eu estou me referindo a esses documentos aí, exigidos pelo órgão ambiental para iniciar, para aceitar o início do seu processo de licenciamento ambiental. O nosso documento, o documento inicial para você planejar, para você começar a fazer o licenciamento ambiental, eu entendo que é a certidão de uso e ocupação do solo. É um documento determinante no processo de licenciamento ambiental. E ele já pode te dar indícios se o seu empreendimento pode ou não pode ser instalado ou operado naquele local. É obrigatório, a certidão, a apresentação da certidão do uso do solo é obrigatória, conforme consta na resolução 23797. Como eu disse em alguns vídeos atrás, sempre que você ouve uma frase um pouco mais forte, assim, de alguém falando sobre o licenciamento ambiental ou de uma exigência, sempre busque saber onde está escrito essa exigência. No caso da certidão de uso do solo, ela está claramente descrita lá no parágrafo 1º do artigo 10 da resolução CONAMA 23797. No processo de licenciamento ambiental, deverá constar obrigatoriamente a certidão da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo. Então, essa determinação está lá na CONAMA 23797. Se você tiver uma certidão de uso do solo que fala que o seu empreendimento é inviável, o processo de licenciamento não deve nem começar, porque não vai ser o órgão ambiental que vai contra uma certidão de uso do solo do município, porque quem conhece melhor a legislação do município é o próprio município e o órgão ambiental tende a seguir a orientação do município. Se o município disser que o seu empreendimento não pode sair naquele local, então o órgão ambiental provavelmente, quase certeza, vai indeferir o seu pedido de licença ambiental. Minha sugestão, começar pela certidão de uso e ocupação do solo, porque se ela for apontar inviabilidade, você não vai fazer todos os estudos técnicos e você acaba aí desperdiçando um bom tempo para ter o seu processo de licenciamento indeferido. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma certidão de uso e ocupação do solo, lá no município de Ivaí, no Paraná, acabei pegando essa certidão na internet, ela se refere a uma pequena central hidrelétrica e lá o município diz o seguinte, declaramos ao Instituto Ambiental do Paraná, o antigo IAP, que hoje se chama Instituto Água e Terra, que é o órgão ambiental estadual do estado do Paraná, que esse empreendimento aí e o tipo de empreendimento e atividade estão de acordo com a legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo da Lei Municipal 779 de 2006. Inclusive, achei interessante que essa certidão utilizou um texto muito parecido com aquele da Conama 237 de 97. Embaixo, ele traz as características aí do empreendimento ao qual a certidão se refere. Então, a frase mágica que nós temos que achar aí na certidão de uso e ocupação do solo, qual que é? Olha, este empreendimento e o local e o tipo de empreendimento estão de acordo com o uso e ocupação do solo, com as regras determinadas pela legislação municipal, o número tal, 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 que geralmente remete ao plano diretor. E aí, falando desse documento, que é um dos mais importantes para começar o licenciamento ambiental, nós temos agora uma surpresa, né? Em janeiro de 2022, aqui no estado de Santa Catarina, a Lei 18.350 de 2022 dispensou a certidão de uso e ocupação do solo. Ou seja, o licenciamento ambiental independe da emissão dessa certidão de uso e ocupação do solo pelo município. Ou seja, para você iniciar um licenciamento ambiental em Santa Catarina, segundo esta lei, você não precisa mais da certidão de uso e ocupação do solo. Aqui deixou bem claro que o licenciamento ambiental vai correr em paralelo, não precisa deste documento. Fica a sugestão tanto para quem é consultor da área ambiental, aquele profissional que presta um serviço para o empreendedor, como também uma sugestão para quem analisa processos de licenciamento ambiental, que eu chamo aqui de revisores. A sugestão é exigir que o consultor faça essa análise do empreendimento, do local, se está de acordo com o plano diretor, no próprio estudo ambiental. Já que foi dispensado o documento, então quem que vai ter que fazer análise e colocar isso no papel? O consultor ambiental, de preferência lá no estudo ambiental, no item legislação aplicada. Então é interessante que o consultor ambiental traga a informação com relação ao uso e ocupação do solo no estudo ambiental, lá no item legislação aplicada. E aí o revisor vai analisar isso e verificar se realmente essa informação procede. Eu entendo perfeitamente que deve ter problemas para se conseguir essa certidão nos municípios, acaba demorando mais. Eu acredito que para o revisor do órgão ambiental, principalmente estadual, vai demandar uma... vai acabar demorando mais para análise, porque ele vai ter que se inteirar da legislação de diversos municípios para verificar se aquela informação prestada no estudo realmente é procedente. Já que os revisores do órgão ambiental sempre checam as informações prestadas. E, Wagner, de onde que veio essa dispensa da certidão? A gente pode imaginar que foi uma inovação de Santa Catarina, mas na verdade não foi. Eu entendo que foi uma cópia do projeto de lei 3729 de 2004, ou a lei geral do licenciamento ambiental, que está em trâmite lá no Senado Federal. Recentemente ela foi bem alterada, né? Nós estamos nos referindo ao substitutivo, se não me engano, do deputado Nery Geller, né? Ele fez alterações substanciais no texto. E esse último texto aprovado pela Câmara, lá no seu artigo 16, traz a redação praticamente igual àquele da lei estadual de Santa Catarina. Então, o que que eu imagino? Eu imagino que essa redação do artigo 35 da lei aqui de Santa Catarina, pra dispensar a certidão de uso e ocupação do solo, foi importada. Foi uma cópia desse projeto de lei 3729 de 2004, que está aguardando a apreciação do Senado Federal. Se você comparar as duas redações, elas são muito, 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 muito parecidas, praticamente iguais. Praticamente iguais. Você quer saber mais alterações sobre esse projeto de lei 3729? Esse projeto de lei vai trazer a lei geral do licenciamento ambiental, se ele for aprovado. Nós fizemos vários vídeos, temos uma playlist com três aulas explicando sobre as alterações que esse projeto de lei vai trazer. E, além disso, nós fizemos um e-book resumindo todas as alterações que esse projeto de lei tende a trazer pro licenciamento ambiental. Eu vou deixar os vídeos com relação ao projeto de lei aqui no card superior, né? E também vou deixar o link pra você acessar o e-book aqui na descrição do vídeo. Bom, concluindo a nossa aula de hoje, a certidão de uso do solo é o primeiro documento técnico, na minha opinião, a ser obtido no licenciamento ambiental. Se a certidão for inviável, o órgão ambiental provavelmente não vai analisar o seu processo de licenciamento. A certidão de uso do solo pode trazer informações muito importantes, tá? Existência de curso d'água, faixa de domínio de rodovia, taxa de pernabilidade do solo, pra você analisar, inclusive, os impactos da impernabilização e aumento no pico de cheia da bacia. Então a certidão de uso do solo pode trazer informações muito importantes, que às vezes acaba passando despercebida pelo revisor, mas que ele consegue pescar lá na certidão de uso e ocupação do solo. E por fim, sugiro que você confira aí no seu estado se ainda é exigida a certidão de uso e ocupação do solo, ou aconteceu como aconteceu aqui em Santa Catarina, dessa certidão ser dispensada. Inclusive, peço que você comente no texto aqui embaixo, que assim eu aprendo com você e conheça um pouquinho mais da sua realidade. Se você gostou das informações desse vídeo, eu faço um convite, deixa um like aqui embaixo pro nosso vídeo, assim ele vai ser mais distribuído pelo YouTube e mais colegas vão ter acesso a este conteúdo. Inscreva-se também no canal, porque toda vez que a gente disponibilizar um conteúdo novo, a gente coloca e você vai ser notificado por isso. E também compartilhe o link aqui do YouTube no WhatsApp com os seus colegas, assim eles não vão passar tantos perrengues, como eu já vi acontecendo em diversos licenciamentos, que eu tive que indeferir em virtude da certidão do uso do solo. E não esqueça de comentar aqui embaixo, fazer as suas sugestões, as suas críticas, pra que a gente sempre faça um bom conteúdo e que seja útil pra você. nos acompanhe, porque vamos ter aí muitos conteúdos semanalmente sobre o licenciamento ambiental de forma densa e bem objetiva, como esse vídeo. Espero você!